Astros Brasileiro, o sistema saturador de área lançador de foguetes e mísseis que é unanimidade no mundo e ninguém pode negar o seu poder e não há nação que não o tema. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geo Militar BR, hoje vamos entender algumas das capacidades tanto de ataque quanto de defesa do Astros e a sua evolução natural para sistemas de lançamento de mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro. Então vamos lá. Primeiramente o Astros é um sistema que já possui mais de quatro décadas no serviço, é um sistema que já atuou em combates reais em vários locais e é um sistema dado como alvo prioritário para qualquer país que queira tentar invadir uma nação que possua o Astros. Não é só o Brasil que possui esse sistema, temos outras nações com esse sistema nas suas linhas de defesa e principalmente também nas linhas de ataque. Não existe possibilidade de uma infantaria progredir com a bateria de Astros à sua frente, visto que o Astros brasileiro pode lançar foguetes entre 10 a 300 quilômetros. Foguetes esses que podem ter vários tipos de carga, incluindo antibanker, antiveículo, antipessoal e a poderosa e temida e também visada a sua proibição em órgãos internacionais, a ogiva do tipo cluster de fragmentação, sendo elas submunições explosivas ou submunições do tipo minar, aquelas que ficam no solo e posteriormente podem se explodir a partir de que alguém encoste. Sendo assim, é um sistema que causa uma dissuação imensa e hoje está evoluindo não só para um Astros 8x8, esse apresentado pela própria fabricante Avibras, mas também uma versão do Astros que pode lançar mísseis de cruzeiro como a VTM-300, um míssel esse que tem no mínimo a capacidade de atingir 300 quilômetros, mas sabemos que pela capacidade do motor ele pode chegar a mil quilômetros ou mais. Isso então, tecnicamente, fazendo o Brasil ter capacidade da projeção de poder em ataque por mísseis a outras nações, causando mais dissuasão e causando sim um efetivo de poder maior para o sistema Astros. O Astros também foi pensado para desenvolvimento de defesa de costa e principalmente defesa de desembarque anfíbio. É impossível desembarcar em qualquer praia brasileira com a bateria de Astros ali em frente ao desembarque, visto o tamanho da área de saturação e também o tipo de munição empregada que pode realmente danificar até mesmo navios de desembarque. O Astros é tão poderoso que ele sim tem cópias e uma das cópias mais famosas do Astros é o próprio Raymas americano. Muitos não sabem, mas o Raymas foi totalmente pensado a partir do Astros, visto que o ataque na guerra do Golfo de 1991, usava ele contra os Estados Unidos e os Estados Unidos não colocou nenhuma tropa em solo até ter neutralizado e finalizado qualquer bateria do Astros, visto o tamanho do poder. Hoje, aguardamos a evolução do Astros e a tão sonhada construção de um Astros 8x8 com uma capacidade imensamente maior. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e valeu!